E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer os preparativos do terceiro mês-versário do Pedro Miguel. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me segue lá no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui. Então vamos começar. Bom, gente, aí o mês-versário desse mês vai ser de dinossauro. Aí já fui lá na papelaria, comprei as coisinhas de decoração que precisa, né? E olha só, olha aqui, tem esse daqui, ó, que eu e minha mãe a gente tá recortando. Olha só o tanto de coisinha que é, né? E também tem esse daqui, ó. E o Pedro Miguel tá ali, né, querendo conversar com os bichinhos, né, filho? Querendo conversar com os bichinhos? O bichinho tá conversando comigo não, mãe. Então, gente, aí, olha só, tem que recortar isso aqui tudo e colar nos palitinhos. Bom, gente, aí eu vou aproveitar que o Pedro Miguel tá ali distraído com o brinquedinho, né, tentando conversar com os bichinhos. E vou terminar de recortar isso aqui, ó, porque, olha só, tem muita coisa pra recortar. Olha aqui também. E esse aqui. E esse aqui também, olha só. Tem bastante coisa e é coisa pequenininha. E aí demora. Eu vou aproveitar que ele tá ali todo entertido com o brinquedinho. Olha lá, gente, tá tentando conversar com os bichinhos. O bichinho não responde ele, tadinho. Tá gostando, né, filho? E aí Tchau. Gente, olha só, já tem algumas peças aqui recortadas, olha. Aqui e aqui. E agora eu vou colar. Vou colar nesses peitinhos aqui e nesses daqui. Bom, gente, olha só, eu coloquei alguns ou muitos aqui pra vocês. Colei o vulcãozinho, colei o pincelorinho aqui, colei esse peixe aqui também, olha. Isso aqui. Colei também, olha só. Esse negócio aqui, o que é o nome disso? E uns ovinhos também. Mas ainda falta muita coisa também pra colar, então eu vou continuar. Gente, olha só, eu vou arrumar aquela mesinha onde eu coloco as coisinhas de comida, olha. Essas daqui, ó, tá cheio de coisinha aqui em cima. Vou tirar essas coisinhas. Ah, e olha só, esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o negocinho que eu vou usar. O termo vai ser dinossauro, né? Aqui tem algum dinossaurinho, olha só. E aqui eu vou colocar algumas coisinhas de comidinha, ó. Aqui o bolo, docinho, cookiezinho. E vou arrumar aqui, né? Ó, gente, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, eu ainda não terminei tudo, né? Tenho que fazer a decoração. Não sei se vai ficar desse jeito aqui mesmo. Tô pensando ainda. Ainda faltam as coisinhas de parede. Que meu namorado tá ali fazendo agora. Aí, olha só. Aqui, né, vai ficar uma gelatina. Tipo uma selvinha. Aqui vai ficar uns ovinhos com brigadeiro. É... Ovo de verdade mesmo. E olha só, tá vendo? Tem uns dinossaurinhos aqui. Aqui vai ficar o bolo. Esse daqui é o topo do bolo, ó. Três meses, o dinossaurinho. Aqui vai ficar brigadeiro. Tipo um ninhozinho. Aí, esse daqui tá tipo protegendo o ninhozinho, olha. E aqui vai ficar uns cookies com pegada de dinossauro, olha só. Gente, olha só. Aí a gente fez o moldezinho. Aí meu namorado aqui tá passando pro papel, ó. E vai recortar. Não mais dá pra ver, né? Tá bem clarinho, olha só. Aí vai recortar e vai colar na parede. Esse aqui, ó. E esse daqui, ó. Também. Ela vai fazer uma decoraçãozinha aqui no papel. Gente, aí enquanto meu namorado tá lá recortando os moldezinhos pra parede. Minha mãe tá recortando os bichinhos de decoração. Eu vou fazer algumas comidinhas. Eu vou fazer a gelatina e o brigadeiro hoje. Porque amanhã tem o bolo, tem o cookie. E tem um outro brigadeiro pra fazer também. Então já vou começar aqui. E aí Tchau, tchau And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands Bom, gente, pra decoração de parede tem, olha, tem essas patinhas aqui de dinossauro verde, olha. Aí eu tô pensando em fazer tipo um caminhinhozinho. E também tem esses aqui, ó, que é o bichinho, aí coloca na parede. Vou mostrar aqui pra vocês que tem várias cores. Olha só, tá vendo, gente, tem esse aqui, aí tem amarelinho, tem laranja, tem verde, azul escuro, azul claro. Aí coloca aqui, ó, coloca no meio, né, e faz umas bolinhas, tipo aqui, pra dar um charmezinho. Aí eu vou colar aqui no meio e vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só como é que tá ficando a decoração da parede, olha. Isso aqui era pra ser patinha, mas me disseram que tá parecendo um mato. Então finge que é mato mesmo, né, não tem importância. Mas olha só, colei aqui, né, foi difícil colar isso aqui, viu? Não sei se tá 100% reto, mas olha, foi bem difícil. Ó, aí ficou assim, ó, fizemos umas bolinhas aqui, né, pra decorar. Pintamos a bordinha pra não ficar muito sem graça, né? Ficou assim. Aí agora eu tenho que terminar aqui, ó. Vou lavar essas pecinhas aqui, ó, pra colocar as comidinhas. E vou separar aqui as pecinhas, olha. Tem que colar algumas, tipo essa aqui, tem que colar. Tem que colar isso aqui também, olha só. Falta algumas coisinhas pra terminar. E tem que colocar os bichinhos aqui na mesa, viu? Que nem ontem, quando eu mostrei, né? Bom, gente, agora eu vou decorar a gelatina, olha só. A gelatina ficou assim, olha. Ó, tá vendo? Tá bem, tá estranha. Porque eu não mexi direito, gente, condensado, né? Normalmente eu mexo no liquidificador, só que eu não sabia onde é que tava. Eu mexi na mão mesmo. Aí ficou assim, ó. Não, deixa eu pegar outro, porque esse aqui tá feio. Ó, mentira, tá só sozinho. E esse aqui também. Mas, enfim, pra mostrar que nada dá certo, né? Não, pera aí. Pra mostrar que às vezes as coisas dão errado. Tipo, eu não queria que ficasse assim, mas tá bom, não é importância. Mas, ó, enfim, ó. Tá assim, tá vendo? Com tipo um coqueirinho. E aí eu vou amassar a bolacha aqui, olha. E vou jogar por cima pra parecer tipo a teinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, antes que me digam alguma coisa, eu acabei de lavar a mão, tá? Pra eu poder pegar aqui. Porque eu sabia que eu ia mexer com isso aqui. Mas, ó, tá assim, né? Olha só. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu triturei aqui a bolacha, né? Aí eu vou pegar um pouquinho, olha. E vou jogar aqui, ó. Fingir que é a terrinha, olha. Olha só, vai ficar mais ou menos assim, ó. Fica legal, não fica? Olha só, gente, como é que tá ficando. Tá assim, ó. Aí eu vou jogar mais um pouquinho aqui, ó. Aí, assim. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, o scoop ficou assim, olha. Não era pra ficar assim, não ficou do jeito que eu esperei. Ó, tanto que o que eu tentei fazer... Ih, quebrou. Tá aqui embaixo, ó. Era de patinha, mas não deu certo. Quando assou, ele cresceu e aí desmanchou tudo. Aí eu fui lá, fiz uns pequenininhos e coloquei MM colorido em cima. Coloquei aqui por cima. Aí eu vou colocar essas plaquinhas aqui, tá vendo? Era pra ficar tipo essa aqui, mas não ficou. Mas não tem problema, né? Enfim, o bolo está assim, olha. Eu não sei se eu tinha mostrado, mas eu coloquei essas patinhas aqui. Coloquei o três meivinho aqui, né? Três meis. Tá assim. Tem que limpar aqui ainda dos lados, né? Vou ver se eu não esqueço. Aqui, isso aqui tá assim, ó. Tem que colar essas árvoreinhas aqui no palito e colocar aqui. Isso aqui tá assim, olha. Faltou. Como é que fala? Faltou. Mas não tem problema não, olha só. É só pra gente mesmo aqui de casa, então não tem problema. Mas, ó. Enfim, por enquanto tá assim, olha. Tem os trenzinhos assim, tá mesmo pra decorar. Tem isso aqui também, as coisinhas aqui. E a decoraçãozinha de parede tá assim, ó. Então tá assim por enquanto. Agora eu vou guardar aquelas coisinhas ali na geladeira, né? Porque eu tava colocando só pra testar, pra ver como é que tá ficando. E aí eu vou tomar um banho, né? Porque eu tô precisando. E hoje eu aprendi uma lição pra nunca deixar nada pra última hora. Porque hoje eu acordei cedinho pra fazer. Tô desde as... Desde as seis e meia fazendo isso aqui. E agora já é cinco horas. E eu ainda não acabei, tô mega cansada. Mas, né, tá aí a lição. Nunca deixa pra última hora, né? Enfim, vamos me arrumar aqui, arrumar o Pedro Miguel. Bom, gente, já tomei meu banho. Vou ficar com essa roupa aqui mesmo. Amarelinho, porque o tema é tipo dinossauros baby coloridinhos. Aí olha só quem chegou, né? Infelizmente, tava trabalhando e não tinha como me ajudar. E agora, gente, eu vou terminar de arrumar tudo lá. Só que antes eu vou arrumar o Pedro Miguel, né? Porque ele... E o pai, o pai assustou o menino. Vou arrumar você, seu lindão. Pode? Pode não. Vou passar pelado. Tá lindo assim, mas infelizmente tem que pôr uma roupinha, né? Tá calor, falta calor. Tá calor, pai? Lindo. Gente, falei que ia arrumar o Pedro Miguel primeiro, mas eu tive que terminar aqui os coisinhos primeiro, porque eu tinha que colar, olha só. Tá vendo? Tinha que colar isso aqui. Ih, eu perdi essa arvorezinha. Tô triste. E olha minha mão, toda colada. Agora eu tenho que arrumar isso aqui, né? E arrumar então aqui, ó. Esse bonitão aqui, né, filho? Oi, bonitão. Bonitão. Dá um sorriso? Dá um sorriso pra cá, dá? Então tá bom. Então tá bom. Boa, boa 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 Gente, olha só, esse aqui é o meu lookzinho para a festinha de hoje, tá bom? Olha só, um tênisinho, uma calça verdinha e um dinossauro que abre a boquinha e come muito, igual eu, que como muito mamadinho da mamãe, né? Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos perdida. Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos perdida. Viva Pedro Miguel! Beijão! É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Parabéns! Tá bom, curatto, tá bom comer, tá bom comer! Ééééééééé! Parabéns! Música Bom gente, eu tô vindo aqui mais esse lindão aqui pra gente finalizar o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui, ó. Que vai me mostrar um pouquinho do meu dia a dia, né? Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.